Comprei todas as motos dos meus sonhos Desde que eu comecei meu canal lá em 2011 Eu tive muitos sonhos nessa minha caminhada, nessa minha vida Que nunca foram realizados No início foi por falta de dinheiro Eu sonhava em ter várias motos Eu sonhava tanto, tanto, tanto Que eu chegava aí na concessionária Pra tentar financiar a moto E eu não conseguia nem sequer pagar a entrada do financiamento Muito menos pagar um Porém o tempo foi passando Eu fui juntando dinheiro E aí foi quando eu realizei o meu maior sonho Que era comprar uma XJ6 Isso faz muito tempo mesmo Muito, muito, muito E minha vida desde então vem virando uma tremenda correria Com o passar do tempo eu vim realizando sonhos Fala Carlos, obrigado pelo donete irmão Sonhos em cima de sonhos Porém muitos dos sonhos antigos ficaram pra trás E hoje eu decidi realizar todos eles E realizar meus sonhos passados O que era sonho passado Hoje eu vou realizar no presente E bora acompanhar essa saga comigo Ele já comprou aquela GS toda diferente lá dele? Uma das antigas agora vai ter uma grande nostalgia E vai ver que realmente Qual que é a GS lá que ele quer a nova lá? Porque a BMW dele foi embora né? Qual que é a GS lá que ele quer? Realmente tudo que eu comprei aqui realmente é meu sonho E realmente dessa vez eu realizei depois de muitos anos Adventure Então bora e vem com o pai Ele comprou a GS Adventure dele? Fala galera Renato na área Beleza? João Personal Trainer Mano obrigado pelos 10 membros que você mandou aí pro chat Mano obrigado de coração E o cara é o Emanuel do dinheiro no real e 10 centavos E o Emanuel do outro no ano É o de hoje o cabelo do Matocrof mesmo na pista nas rampas Nós vai ver então Nós vai ver então Bem vindo a mais um vídeo Galera Hoje eu digo que eu estou realizando um grande sonho passado Tá ligado? O sonho Ó Essa aqui parece ser uma Naked Essa aqui parece ser uma Big Trail A outra aqui Naked também Essa aqui eu não sei O sonho que tem mais de 10 anos de duração Tá ligado? Galera Mano Eu comprei mais de 4 motos É que aqui eu soube 4 motos Obrigado de coração de novo O intuito desse vídeo é mostrar todos os meus sonhos passados Cada moto que tem aqui São motos mesmo Tem moto Tem outra moto aqui Fora essas 4 motos Tem mais outras ainda Que estão pra chegar Outras estão guardadas Tudo esperando o seu tempo E como vai funcionar Galera Há 10 anos atrás Quando eu comecei a trabalhar Quando eu tive minha primeira motinha Eu tinha essa moto aí Era uma 125 Mano Tinha nem partida elétrica Tinha nada Uma moto Foi minha primeira moto Uma moto que me diverti muito Uma moto né mano Que eu aprendi a pilotar nela Aprendi Né mano A arte da vida nessa moto Trabalhei muito Fui motoboy com ela Mano Ia pro colégio com ela Mano Fiz muita coisa mesmo E aí o tempo foi passando Né mano Quem nunca foi numa loja De moto Ah quero financiar essa moto Você não tem dinheiro nem pra entrada Quem nunca tirou a primeira pedra Quem nunca tirou a primeira pedra da moto Nunca é louco Cara eu vi a minha moto todo dia sem dinheiro E tentava financiar ela todo dia Mano juro Porém eu nessa Nessa estrada da vida Quem tem uma 125 Sonha em ter uma 250 Quem tem uma 300 Sonha em ter uma 300 Uma 600 Uma 300 Quer ter uma 400 Uma 600 600 E aí mil E aí o que eu fiz mano Eu tenho vários sonhos não realizados Quem me acompanha mesmo há 10 anos Isso aqui mano É só os inscritos mesmo O antigo vai saber Quem me acompanha há mais de sei lá Sete anos Oito anos Vai saber O que tá embaixo dessas capas Então eu fiz o que Eu fiz em um ano Eu imagino que Vamos lá Aí vai ter uma twister Africa Twin Eu acho que não Uma twister Uma hornet Sei lá Ordem cronológica Do meu passado Uma twister tem que ter É uma moto Tipo assim Uma timeline Uma parte da minha vida É um sonho não realizado É Não, não, não Não, não Não, não Tira a mão Como é amigo Não coloca o nariz Não coloca o nariz Não dá chamada Aqui Ó E outra E a parada mais louca Os meninos viram Isso aí deve ser uma bis Eu não vi nenhuma das motos Que tá aqui Eu comprei sem ver Isso aí é ou não é? É muito rico Isso aí é verdade mesmo O pessoal colocou Sem o Renato saber Acho até vocês viram Alguma das motos aqui Eu não vi Mas é o seguinte De verdade mesmo Isso aí eu juro Eu juro por Deus Mano Eu acabei de chegar de avião Acabei de pousar Mano Juro Então vamos lá galera Aqui Isso aí é uma bis Tá o meu sonho Que era depois da minha cifra Vieiras Luan Deu dinheiro BRLR Dois dólares Fala Vieira Tá rico Traduz Tá maluco Muito rico Eu já tive Já teve? Já tive Tá bom Eu não realizei esse sonho É um sonho não realizado Aí você fala Renato Mas você tem dinheiro Agora Agora Entendeu? Agora Mas você teve dinheiro no meio Mas se eu comprasse Eu não ia conseguir É mano Minha vida é uma timeline Ela tem tudo pra Se tá acontecendo hoje Eu quero pra acontecer Então esse aqui depois da minha é 125 É Eu não vi ainda Acima é uma 150? Essa é a mesma cor Eu sei que moto tá aqui Mas eu não vi a moto especificamente Vou ser qual moto que é Depois dessa daqui Que eu tinha um plano pra minha vida Depois que eu tivesse essa moto Eu iria comprar essa Escadinha Escadinha É uma escada Já teve uma dessa? Já Você realizou todos os seus sonhos Eu fiz as motos pequenas Mas você teve a XJ Tipo muito melhor que eu Eu fui ter uma 600 Tipo anos depois É Mas você teve essa Mas você me entende Que eu não tive Eu passei reto por esses sonhos Eu fiz a escadinha Eu não tive essa escada Eu não tive Eu tive essa também Inclusive Vou falar uma coisa aqui pra vocês Hoje É Você precisa fazer a escadinha Tá? Por exemplo Ah Mano O Aruan ganha muito dinheiro Ele já vai mandar uma MGGT Não mano Não Porque senão tipo assim Você vai pulando os seus sonhos Tá ligado? Pô Meu sonho é ter uma A45 Eu preciso ter o tempo De pegar uma A45 Pra aproveitar Porque senão não dá Dá a mesma cor Você não perde o sonho Tá ligado? Aqui tem uma outra moto Aí depois que eu tivesse essa moto Isso aqui O que tá aqui Era o sonho um alfa Essa é a Twister A Twister A Twister Não? Essa não Certeza Você sabe que moto tá aqui? É que essa lançou faz pouco tempo Não Eu não sei nem que moto tá ali Pera aí Ah mentira Que é essa que tá aí? Aham Sempre quis É É meu sonho ainda É Exatamente A Twister O que tá aqui dentro Eu acho que essa é a Twister Enfim É Calma Calma É porque a gente deu uma enfeitada nas motos pra não parecer que moto que é A gente tirou retrovisor pra vocês não adivinhar que moto que é Mano pera aí Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei A moto que tá aqui Calma aí Ah então A outra que tá lá A outra que tá lá Ah tá Então tá Então é Não calma Calma A que tem aqui Era o que eu queria ter depois daquilo Ah tá Mas Você não vai ter Já não entendi porra nenhuma Já me perdi inteiro Ah que vídeo bagustado Eu não quis Mas essa aqui que tá lá agora É Mas tecnicamente Esse aqui Tecnicamente Mano A moto você fala Mano Você sonhou a MMT E eu não realizei Eu fui na concessionária Irmão Essa daqui Essa que é meu maior sonho Tá aqui Mano Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês Uma moto que eu acho lindíssima E que eu vejo que quase ninguém gosta Mas mano Eu acho Eu acho ela absurdamente linda Sabe qual que é? Sabe qual? Eu acho linda 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 Só que eu não sei se combinaria comigo Mano Acho muito linda Absurdamente linda Uma Africa Twin Nossa Eu acho essa moto muito foda Eu acho essa moto muito foda Ah, coisa minha Sei lá por que Acho essa moto muito foda Puta que pariu A terceira Só que essa daqui é o sonho impossível E eu tenho Então aqui é meu sonho impossível Enfim, como vai funcionar Então eu vou abrir moto por moto Vou andar moto por moto Vai demorar, mano Eu vou abrir só as duas primeiras motos Depois eu vou abrir o resto E outra Não é só essas quatro não, galera Além dessas quatro, tem mais quatro Nossa Você comprou tudo isso de moto? Não, mas ainda estou comprando Vai chegar daqui um mês, dois meses Ainda está vindo Você está realizando todos os seus sonhos Tem mais quatro Enfim Vai abrir agora? Como é que é? Eu só quero uma parada Ô pai, chega aí Calma aí que eu vou abrir daqui a pouco Pera aí Ô pai Chega aí, pai Ô pai Você viu a moto que tem aqui? Você viu a moto aqui? Era o seu sonho e não era? Não era só viu, não Não, mas o seu era o seu sonho Você sempre falou dessa moto pra mim E dessa segunda moto eu tinha um sonho de ter Por causa do meu pai Porque você sempre falou dela É gostosa essa moto Xerra 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 Você não sabe a moto ali? Você não sabe? Ele não sabe Você que acompanhou o meu canal das antigas, Renan Mas você entendeu o meu vídeo aqui, né? Propósito, né? É, são ordens cronológicas Sim Uma, depois... Dá uma limpada aí, galera Pega aqui certinho aqui, ó Pegando as três motos É a ordem da vida Depois da minha 125 eu ia ter a minha primeira Aham Depois que eu tivesse aquela ETS Que moto você chuta o que seja? Pode chutar, de verdade Eu acredito que seja a moto... Você que me acompanhou Tá Eu acredito que seja a moto que não é tão cara Igual a última, uma CD1000 Sim, sim É uma ordem cronológica mesmo Isso, mas são... Até de preço, tá? Mas pode, pode Pode falar O que você acha que é a primeira, a segunda? Pode falar Pode falar Não, mas você não viu Não Então pode falar Que você me conhece Uma, tá Só fala Que você queria ter muito É Uma delas, falco Tá Vai, fale com a ordem cronológica Pode falar Tá, tá Você queria ter muito isso também Aham Pode falar Pode falar Pode falar Vai Falcão Twister Não tem Não tem É porque quem viu Eu não sei Quem viu Thiago e o Léo viu Eu não vi Mas fala em ordem cronológica Você acha que é uma... Ah, eu vou contar Fala, Renan Não vou arriscar Fala, fala Fala logo Fala logo Vai, caralho, porra Vai, Twister, Falcon E ainda tá usando Nike, Adidas Wheezy no pé E Nike de... De... Porra, até eu já tô ficando puto Fala, deixa ele falar Você queria ter muito uma KTMzinha, alguma coisinha Fala aí Fala no... Meu Deus do céu Acerte Eu fiz já de 100, você fala Fala com o Twister, você queria ter muito tempo Na época você queria tirar uma 169 na loja Você queria ter esse tipo de moto Que mais? Porque você não realizou esses sonhos a partir Tá bom, mas fala moto, caralho Não, mas essas quatro aqui, todo meu canal sabe delas e você não falou ainda E essa aqui, qual que você acha que é essa aqui? Eu acho que essa aí é uma... Twister Ah, essa aí eu não vi Você não pode falar Eu fiz só das primeiras, é pior que essa daí eu não sei É, eu não vi também essa aqui, eu só sei... Você sabe só das duas? É, eu sei que moto que é, mas eu não vi a cor que é Eu acho que por que você comprou uma moto dessa aí, eu sei por quê Você sabe que você marcou sua canela? A canela, a panturrilha, no escapamento, quando você era criança? Foi uma dessa? Foi uma dessa Eu não sabia Do Julhão ainda Chegou assim, soltando o pipi Do Julhão, cara? E do Julhão eu treinei com ele hoje É, eu tenho uma marca dentro Vitória Santos deu dinheiros BRRR 2 dólares Obrigado pelo donete, viu, amor? Oi, ei, Aruan, seu lindo coração vermelho Eu tenho uma marca, eu queria desgramar até hoje Com a pereba, assim, com a queimadura Ah, você também me queimar Eu tô queimando os outros Mar, você viu as motos, né? Eu só vi as duas primeiras É... Vi, eu não vi, não Mas o que você acha que é? Já comentaram aqui, cara Ó, uma que eu sei que você gosta muito, que é a Falco, que era padrão Apenas antiga Certo, e depois? A outra eu fico que é a Cruiser, que o Renan falou E depois? Tem quatro aí, mano Essa aqui também, tô numa dúvida A última eu acho que é a CB1000 Mas essa aqui eu fico Não, CB1000 não é Galera, outra, vamos lá Vamos, vamos, vamos no bagulho Calma aí, calma aí Deixa eu falar um bagulho As motos que estão aqui Se eu já tive, eu não vou ter de novo Eu posso chutar essa aqui? Pode Uma Ninja 300 Uma Ninja 300, eu dei pra minha mãe Eu acho uma 450 Eu acho uma CB300 Nossa, adorava Adorava Meu sonho era essa moto aqui Meu sonho era essa moto aqui Não tô zoando Não tô zoando Meu sonho Sonho de moleque Era ter essa moto aqui Preta Preta, tá? Preta Uma sim CB300 Nossa senhora Olhava essa moto Falava Caralho Que moto foda Quase Mano, mas faltou Mano Muito pouco pra eu pegar E tirar uma dessa Muito pouco Ele tá lançou agora Eu tô falando de 10 anos atrás A CBR Uma CBR Uma compra de 250 Eu acho que é uma CB300 Uma CB300 Eu acho que é uma CB300 De quem foi o sonho da CB300? Meu filho aí tentou te lançar uma 6 vezes Uma modelo Bom, galera Então é Ó, eu vou falar Eu acho que é uma Falcon, Twister, CB300 E a 160 Eu acho que é uma Titã mesmo Não sei Não faço ideia Eu acho que é uma Titã Mas uma nova É isso Agora Eu vou pedir pro editor Fazer um O final desse vídeo Porque eu vou Eu vou só mostrar amanhã, tá? O final desse Ah, vai tomar no meio do cu Eu quero que você Pegue, editor E faz um Um copilado De todos os motos Que eu já pilotei Fala, João E uma XRE Bem rápido Um babu de acordo com a música KTM Duke Essa aí não conheço KTM Duke Essa aqui Nunca vi essa Moto na minha vida De todas as motos Que eu andei Das antigas Até um hoje Faz rapidinho aí Editor Faz bem bonitinho Faz rapidinho Ó o Lucas O vídeo é pra passar Rapidinho O vídeo é pra passar Até a pouco Se fode aí, Lucas Será que eu tô gravando esse vídeo? Ó, hoje Ó, vocês não estão mentindo Ó, hoje é quarta Quinta-feira Dia 22 de junho Puta que pariu E ele lança Nossa Parabéns, Lucas Eu lembro que quando eu fui tentar comprar uma moto pra mim Pra financiar Ou eu pegava a CB300 Ou eu pegava Uma Phaser 250 Puta que pariu, mano Vocês lembram dessa moto, mano? Uma Phaser 250 Viado, mano Puta que pariu Era uma das duas que eu ia pegar, mano Era uma das duas que eu ia pegar Alexandro Nicoletti deu dinheiros BRLR 2 dólares Fala, Alessandro O que que é isso? Não entendi E eu posto o vídeo hoje, editor Trabalha Acelera, filho Então é isso Que eu já vou gravar o próximo Então, manda ver aí Tamo junto, valeu, nóis E até amanhã Vocês vão descobrir Qual que foi as motos Meus sonhos E hoje, depois de 10 anos Eu vou realizar todos os meus sonhos Tamo junto, valeu, nóis E... Caralho, mano Ele andou muito de moto, mano Nossa, essa é nervosa Absurda essa aqui Que isso? Onde que ele foi isso aqui? Nos Estados Unidos, caralho Que foda Que foda É... Transcrição e Legendas Pedro Negri